Bom, Elivaldo, já está aqui. Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia e bom dia para você que nos acompanha. Ontem nós mostramos aqui na TV Cidade Verde, em primeira mão, através da coluna de jornalista Fenelon Rocha, lá no cidadeverde.com, a escolha do nome do secretário municipal de educação, Kleber Montezuma, pelo prefeito Firmino Filho, para ser o candidato do PSDB à prefeitura de Terezinha. Elivaldo, é claro que essa decisão repercutiu bastante, especialmente dentro do Ninho Tucano. Vamos ver. A notícia foi publicada pelo colunista Fenelon Rocha, do cidadeverde.com. O jornalista informou que Kleber Montezuma, secretário de educação de Firmino Filho, seria o escolhido para disputar a prefeitura de Terezinha pelo PSDB, uma informação que foi recebida com cautela por lideranças tucanas. O prefeito Firmino, à medida que anuncia o nome do professor Kleber, que nós estamos supondo, ele vai explicar as razões por que dessa indicação. Se o prefeito escolher o secretário Kleber Montezuma, nós vamos para a campanha do mesmo jeitinho, da mesma forma que iríamos com o doutor Silvio. Pesquisas qualitativas teriam ajudado o prefeito a chegar no nome de Kleber Montezuma. Secretário de educação, Kleber teria a seu favor a performance na educação e a proximidade com o prefeito Firmino Filho. A mesma pesquisa foi responsável por riscar da lista de indicações. Charles da Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Fato confirmado por ele em entrevista a Lídia Brito. Segundo informações que me foram repassadas, das pesquisas qualitativas existe um perfil, que não seria o meu. Tem umas coisas engraçadas, num processo desse, muitas das questões são levantadas. E uma delas que me colocaram é que eu seria uma pessoa de posse, que eu seria de uma família abastada e que o perfil que se quer é uma pessoa, expressão que usaram para mim, pé de chinelo, e que eu não seria esse pé de chinelo. Charles da Silveira não descarta a possibilidade de deixar a fundação. O prefeito de Teresina Firmino Filho está em Brasília, onde participa de um encontro com o senador Ciro Nogueira Filho, presidente do Progressistas. No encontro, os dois devem confirmar o nome de Kleber Montezuma como pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Procurado pela nossa reportagem, o prefeito informou que a data oficial para indicação do nome do pré-candidato continua sendo o dia 17 de março. Bom, Elivaldo, a gente viu a repercussão, inclusive, no Nilton Cano, com as declarações do professor Charles, que também tinha um nome bem presente na lista desde o começo, que agora pode deixar a fundação. Em outro trecho dessa entrevista à Lídia, apesar de ele, nessa fala, ter revelado que possa ter demonstrado alguma mágoa pela avaliação e não pela escolha em si, ele disse que está pronto para apoiar qualquer pessoa que seja indicada pelo PSDB. É, Nádia, eu não percebi também nenhum sentimento de dissidência no Nilton Cano em função dessa decisão política já tomada, conforme revelou o Fenelon ontem no Cidade Verde.com e aqui também na TV Cidade Verde. Nenhuma dissidência, Nádia, no máximo um silêncio, mas nenhum sinal de se apresentar contra essa tendência, essa decisão tomada que aponta o professor Cléber Montezuma como pré-candidato a prefeito na sucessão do prefeito Firmino Filho. Agora, é claro, essa decisão vai ser revelada, anunciada oficialmente em março, ela terá que ser trabalhada, Nádia, até julho do período das convenções. Aí sim, o candidato mesmo, com situação definida, é só depois da convenção de julho. Agora, o prefeito já foi ontem à Brasília conversar com o principal aliado da prefeitura, que é o Progressistas, presidido pelo senador piauiense Ciro Nogueira. Nós vamos ao vivo à Brasília, porque o senador está aí a foto, o prefeito Firmino, o deputado Júlio Arco Verde, que é o presidente regional do partido, e o presidente, aliás, as gravatas todas iguais, a roupa ali, até a posição da gravata. E até a pose dos três, né? Está tudo igual aí. Todo mundo assim, meio tranquilo, braços abertos. Gravata azul, né? Que é a cor do Progressistas e a cor do PSDB, não é isso? Correto, exatamente.